Além de prédios tradicionais, escolas sem nenhuma conservação. Em Breves, por exemplo, uma obra milionária orçada em quase 6 milhões de reais, além de atrasada, está comprometida. Os trabalhos começaram em outubro de 2010. Três anos depois, a Escola Tecnológica de Breves já deveria estar funcionando com um projeto que previa 12 salas de aulas, laboratórios, auditório, refeitório, ginásio coberto, anfiteatro e outros espaços pedagógicos. Mas nada disso está pronto. A notícia de implantação da Escola Tecnológica em Breves agradou muita gente. Segundo o governo do estado, cerca de 53% das obras foram adiantadas e há previsão para a implantação de vários laboratórios de cursos profissionalizantes. Verba federal repassada para o governo do estado. Mas o que era para ser um referencial de desenvolvimento na região se transformou em ruínas e há mais de um ano as obras por aqui estão paradas. Este vereador da região conta que o abandono das obras é motivo de vergonha para os moradores do município e um desrespeito para quem precisa da educação pública no Marajó. Para ele, o fato do governo do estado deixar de lado a construção da escola e priorizar a inauguração do presídio local não se justifica. Pelo que nos consta, que podemos observar, essa escola foi construída, iniciada pela empresa que também fez o presídio. E ali era visível que uma parte dos funcionários eram os mesmos que trabalhavam no presídio e trabalhavam na escola. Eles trabalhavam uma semana numa obra e outra semana na outra. E por alguma determinação, eu creio que tenha sido da própria empresa, eles transferiram os funcionários para o presídio, tanto que concluíram o presídio e pararam as obras da escola. Muitos produtos foram levados da obra pelos próprios trabalhadores, porque a empresa Sírio, responsável pela construção, ainda está devendo os funcionários. Vários cursos técnicos e profissionais que seriam ministrados na unidade de ensino nem mesmo foram definidos. Nossa equipe tentou conversar com a direção da 13ª Unidade Regional de Educação, órgão do Estado responsável pela fiscalização das obras, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Este professor lamenta que algo tão importante para a qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho esteja praticamente em ruínas. Hoje é frustrante a gente fazer essa leitura, uma vez que nós percebemos o descaso do poder público com um dos pilares de uma população que é a educação. E sabemos que o governo priorizou uma outra situação, que foi o caso do presídio. É isso que nós estamos sabendo, ele priorizou o presídio em detrimento das ruínas da escola tecnológica. Então, é frustrante e triste nós fazermos essa leitura, mas é a nossa realidade.